Um momento muito triste, viu Chico Filho? Estou de volta mais uma vez. Bom dia a todos. Infelizmente, mais um jovem perde a vida para a violência aqui na capital. O estudante de direito João Pedro, de 22 anos, foi assassinado quando retornava do trabalho. Ele foi abordado por criminosos que queriam levar a motocicleta que ele trabalhava. A polícia civil conseguiu efetuar três prisões de suspeitos envolvidos no latrocínio. E a gente está aqui com a família do João Pedro, pai Edson Wack, Teixeira dos Santos e a mãe Rosilene Lima. É uma dor muito grande para a família, né, senhor Edson? Sim, é uma dor que não passa. Eu nunca imaginava de passar por essa dor. A minha avó, ela sempre colocava uma frase que ela teve 11 filhos e perdeu um filho com a idade do meu filho. E às vezes ela dizia que a dor do parto, ela vem e passa. Mas a dor da perda de um filho, ela é eterna. Todas as vezes que se reúne os 10, falta um e dói. E eu cresci ouvindo isso. Não imaginava que eu teria essa dor. E hoje eu sinto essa dor. E a única coisa que me conforta nessa dor é saber que o João foi uma pessoa, foi, não, ele é um anjo que Deus trouxe para a terra e me deu presente para mim, para a mãe dele, para toda a minha família ter participado de criar o João Pedro. Foram 23 anos, amanhã, intensos. Um rapaz que aos 15 anos, dentro desse escritório, tomou de conta dessa empresa no momento que eu tive um problema cardíaco. Durante 19 dias, ele e Deus sozinho tomaram conta disso. E eu já fazia 8 anos que ele tomava de conta junto comigo, e não só da empresa, mas era produtor de eventos, era um rapaz da igreja, era um rapaz que ocupava o tempo dele inteiramente, intensamente. Parece que ele tinha que viver esses 23 anos em cima da terra, e eu acho que o espírito dele não coube mais dentro do corpo dele, porque ele tinha que ir para o encontro do pai. João Pedro saiu daqui trabalhando, muitas vezes eu vejo as pessoas dizem que ele reagiu a um assalto, ele não reagiu, ele fugiu para não morrer, sabe? João Pedro só não queria morrer, e covardemente atiraram nas costas do meu filho. E o que me traz a revolta, ao ver a pessoa que matou meu filho já ter sido preso outras 7 vezes, e ter já cometido o mesmo crime. Então, eu tinha muita vontade de saber quem foi que soltou o João Pedro, o juiz que assinou, sabe? Porque eu queria pedir para ele, para ele abraçar o próprio filho, para ele poder hoje, se o filho dele ou a filha dele mora com ele, abrir o quarto, abraçar, dizer que o amam. Porque isso eu não vou poder fazer com o João em vida. Saber você que você também não é inatingível, isso um dia pode chegar na sua casa também. Você vive bem, mora, tem uma casa boa, vive com segurança, tem filhos que devem ter um colégio melhor para ir. Nós que somos de uma classe social mais baixa, não temos isso. Então, você, quando vê um criminoso na sua frente, pense mais vezes, não venham dizer que o código é caduco, que a gente vê gente cumprir em crimes até o final. E outros não cumprem. Então, você pense antes de fazer isso, de colocar em liberdade, porque você também um dia pode ser o próximo alguém da sua família e sentir essa dor que a gente está sentindo. Então, você tem uma grande oportunidade de deixar presa uma pessoa que faz mal à sociedade. Hoje, eu poderia estar, a esse horário, oito horas, ele estaria chegando aqui, me dando uma bênção, como todos os dias ele fazia. E perguntando como é que iniciaríamos o nosso dia. Perguntando, não, o que ele já vinha sabendo. Ele tinha as ideias. Então, está aqui uma revolta de um pai, que é consolado pelo fato de ter sido o pai do João Pedro e essa quis ser a mãe do João Pedro. Vocês estão vendo aqui uma cena que ele quis muito durante nove anos. Eu me separei da mãe dele e nós ficamos muito distantes. Por muito tempo, nós não se permitimos isso daqui. E o João Pedro sonhava em ver essa cena. Infelizmente, só aconteceu depois que meu filho morreu. Nós se permitimos se perdoar um ao outro. Isso era o que eu queria que ele tivesse visto em vida. Mas eu tenho certeza que onde meu filho está, ele está vendo isso aqui. Então, você pai e mãe separado, que tem filhos, não faça o que eu fiz. Guarde em rancores e mágoas, não. Se perdoe ainda em vida. Porque não precisa a pessoa voltar para o outro e viver junto, porque o amor ele transforma. Você pode transformar o amor por uma pessoa com quem você já foi casado de outra forma. Então, é isso que o João Pedro queria. E é o que a gente está podendo entregar para ele hoje. Está aí, Chico Filho e telespectador. O relato de um pai que perdeu um filho. Um relato muito difícil de se ouvir e não se emocionar. Inclusive, eu quero aqui agradecer por receber a nossa equipe da TV Antena 10 aqui, na sua casa. E nossos sentimentos. Muito obrigado. Chico Filho, segue daí no estúdio.